Maravilhoso Divo, divo O que você achou? Eu sou uma pobre Apenas as neguinhas do Borel De qualidade, tá grávida Essa aqui tá grávida E essa aqui tá desnutrida Diferenciadas, pra falar a verdade Tá quase no shape do Vitinho, ó Quase a mesma Tá igualzinho, mano Tá de olhinho, mano Parou, parou, parou Que se enchei, hein Ó a cara do sol Que faz pra você, filhinda O que? Oi, menino Boa peça aqui, foi legal pra caramba Gente, olha pra eu que nunca assisti uma peça Achei muito legal, de verdade Se desse eu filmava tudo pra vocês E é, só pra constar Tudo também é cultura O que você achou? Sim, eu acho que isso é impossível Não, não, não Seja, então This time Don't need another perfect time Don't care, all you can tell Tchau, tchau.